E a nossa cozinha tem uma maravilhosa, que tá aqui comigo hoje, primeira vez no programa, né, Kátia? Tô muito feliz em receber você aqui. Adoro conhecer novas chefes aqui no programa, trazendo a sua arte, as suas delícias, né? Incentivando novos empreendedores, né? Eu acho isso muito importante da gente estar aqui trazendo na nossa cozinha. Quanto tempo você já faz essas guloseimas gostosas? Comecei na pandemia. Olha, muitas pessoas que eu recebo aqui no programa, Kátia, começaram na pandemia. Foi a pandemia... Tinha outra... Não, não, né? Não sabia fazer nem bolo. Não acredito. Não sabia fazer bolo. Como foi isso? Minha história é engraçada. Conta um pouquinho pra gente aí, rapidamente. Chegou a pandemia, não sabia fazer nada. Agora na Fortaleza, não sabia, inventava de fazer bolo. Meus filhos saem de um bolo solado e tal, né? Mas ia fazer. Tudo criança gostava. Quando foi um dia, uma amiga minha, maquiadora, disse... Ai, eu tô de tudo pra comer um bolo de cenoura. Eu disse, amiga, eu vou mandar um pra ti. Do nada? Do nada. Mas não tinha intenção de vender. Olha só. Aí ela mandei. Ela postou. Que bolo delícia! Meu bolo de cenoura. Bombo! Então tudo começou com bolo de cenoura. Eu rodei Fortaleza todinha, vendei no bolo de cenoura. Foi mesmo, querida. E daí começou. Do bolo de cenoura eu comecei adiante. Foi se profissionalizando, estudando. Mais detalhe, eu nunca fiz um curso. É mesmo? Isso aí foi dom de Deus. Olha só, gente. Isso foi um dom. E hoje faço aqui meus bolos, meus bolos caseiros, como também já faço pro aniversário. Já é o seu negócio. O meu negócio. Olha só que bacana. Meu negócio. Vocês estão vendo como é realmente a gente... Quem incentivou muito a gente na época da pandemia foi aquela novela Maria da Paz. Ai, meu Deus! Da Juliana Paz. Da Juliana Paz, que ela fazia o bolo. Gente, ela incentivou muita gente ali. Muita gente. Se acompanhava e daí foi aquela... Exatamente. E a minha filha ali me apoiando. Assim como ela se incentivou lá vendo a TV, muitas pessoas vão se incentivar também assistindo você aqui. Trazendo o seu depoimento e eu espero que a gente possa, assim, transformar vidas também. Você que tá em casa, que sabe fazer pelo... Só aquele bolo de cenoura, como a Kátia começou. Você sabe fazer, não, Stefânia, eu só sei fazer aquele simplesinho. Começa. Foi como eu comecei. O importante é começar, né, Kátia? É começar. E aí veio de Fortaleza pra Terezinha. Eu já morava aqui, aí voltei, fui pra lá. Aí na pandemia tivemos que voltar. Aí meu esposo disse, e os seus bolos? Eu disse, do jeito que eu fiz lá, eu faço o carro. Tá vendo? E assim foi. E hoje a gente vai fazer uma delícia, que é a especialidade da Kátia, né, que é o bolo amor de mãe. Hoje não é o de cenoura. Hoje é o amor de mãe, que também é uma... Foi, ali também foi o carro-chefe pro dia das mães, que eu vendi também. Foi mesmo? Eu já tô curiosíssima, morrendo de vontade de provar. Eu amo bolo, né? Eu e o Rafael José lá em casa, eu fico esperando a fatia dele. Estou pronta, ele vai comer o bolinho dele. Ó, a gente já compartilhou com você aí os ingredientes. A massa do bolo é aquela massa manteigada tradicional? Tradicional. Então, gente, vamos compartilhar com vocês, tá? Três ovos, 250 gramas de manteiga, farinha de trigo, tá bom? Lembrando que essa cartelinha você pega lá no nosso Instagram, tá certo? E também no nosso canal do YouTube. 10 gramas de fermento e 190 ml de leite. Pra cobertura, uma caixinha de leite condensado, caixinha de creme de leite e leite em pó. Tá vendo aí? E já, já. E em cima você pode brincar do jeito que você quiser. É, né? Pronto. O tradicional seu como é? O que você criou? Não, quando eu fiz o bolo de mãe, ele é... Que essa receita aqui é como eu disse. A receita é essa você... Em cima você trabalha como você quiser. Aí esse... Certo. Certo. Aí ele é... O de mãe vem com morangos, geleia de morangos. Entendeu? Muito... Eu tive... Foi outro carro-chefe da casa. Ai, que bacana, viu, gente? E o bolinho assim amanteigado. Hum, esse aqui, ó. Esse é bem amanteigado. Eita, tá uma delícia. Bem amanteigado. Bom, vamos começar? Menina, mas aqui tem uma... Ela está querendo também. Ela também vai dar aqui, vou te dar a nota. Vamos começar, Cátia? Vamos começar. Vamos lá. Como que a gente coloca? O que a gente coloca primeiro aí? Primeiro vamos. Aí você diz, ah, Stephanie, eu não vou começar, não tem uma batedeira. Não, esse bolo aqui você pode trabalhar na mão. Na mão, né? É um bolo simples, um bolo rápido. Você pode trabalhar na mão, braço, né? Começa, minha gente. Dentro da sua cozinha, o que tiver, você pode começar. Ah, foi como eu comecei. Foi como você começou. Foi como eu comecei. Eu não tinha nem batedeira. Eu comecei com liquidificador. Uma dentada. Viu? Aí vamos aqui. Ó. Os três ovos. Os três ovos. Aham. Pronto. O açúcar. Açúcar. E a manteiga. E a manteiga. Pronto. Enquanto ela bate aqui, prepara. Ó, deixa eu ver aqui. Cátia, já bateu, né? Pronto. Aqui foi a massa. Pronto. A manteiga. E o açúcar. E o açúcar e o ovo. O açúcar e o ovo. Pronto. Aí agora vamos aos poucos. Com a massa. Aham. Vai colocando o trigo e vai mexendo, né? E sai um pouquinho do leite. Ah, olha aí. Acho engraçado que todo mundo tem um... Vou trocar isso. O jeito é diferente de fazer a massa. E isso é muito bacana, viu? Ó, pra você que tá ligando a TV agora, hoje a gente tá com a receita deliciosa, que é o bolo de mãe. Bolo de mãe? O bolo de mãe. Meu Deus, que deceitão. Olha aí como já tá a nossa massa, né? Massa pronta. Pronta. Só bateu mesmo aí no... Na mão o trigo, né? Só colocou e bota na forma. Quanto tempo de forno? Trinta minutos. Trinta minutinhos de forno. Trinta minutos. E é rápido, né? Trinta minutos. Cátia, super rápido. Bom, cadê aqui a nossa calda? Ela já colocou o leite condensado, creme de leite e o leite em pó. Pronto. Leite condensado, creme de leite e o leite em pó. Agora ligou aí o nosso fogo. E aí tá pronto, né? Praticamente. Vamos. Qual é o ponto certo da nossa calda? O ponto certo é quando você levanta e ele cai em pedaços. E não faz o furinho lá embaixo. Não, mas também não é aquele ponto de brigadeiro. Não é o ponto de brigadeiro. O ponto de brigadeiro você abre e ele... Ó, aquele não é. Certo. Entendeu? Entendi. Então tem dois pontos. O ponto para a cobertura. Você levanta ele e ele tem que cair em pedaços. E não fazer o buraquinho lá dentro. Que é o ponto de brigadeiro. Menino, Kelly, o que é que eu faço com o Rafael José que adora um bolo? Tem uns bolinhos para criança, né? Recentinha. Afeita, faz de alguma forma mais nutritiva. Menino ali, é o Zé do Bolo, o menino lá de casa. Eita, meu Deus do céu. Apaixonado. Meu menino, ele é doente por cenoura, né? É? Eita. Aí ele diz assim, ô mãe faz um bolinho de cenoura para nós. Eu disse, não, hoje eu não estou afeita. Se eu compro o seu bolo. Olha aí, tá vendo? Ó, gente, deixa eu falar para vocês. Mandar um abraço aqui para a minha querida Marli, que deixa a nossa mesa posta toda linda aqui. Lembrando que essa mesa posta você pode levar para a sua casa, para o seu evento. Porque ela aluga essas peças, né? Então a gente já está aqui com um clima bem verão para o seu evento, para o seu chá da tarde. Vai ofertar, oferecer um café para as amigas? A Marli, ela leva para a sua casa todos os utensílios que você precisa. Cadê o Instagram da Marli? Coloca, ó, é da Cláudia não, gente. Da Marli, que está aí, viu? Marli Pérez, home, tá? Coloca aí o Instagram da Marli para vocês aí de casa compartilharem e já levar para vocês essa dica maravilhosa de aluguel de peças. Viu? Então, está aqui, ó, peças lindas, decorativas também que vocês podem levar para a casa de vocês. Viu? A coisa mais linda da vida. Esse daqui eu achei maravilhoso. O amarelo chama bastante atenção. Tá? Bem lindo, né? Cor! E ela é bem férias, né? Ó, estamos terminando nossa calda, estamos terminando nosso programa. Lembrando também que ainda está de promoção lá na Blackout, tá? Dá um pulinho lá. Essa calça lindona de hoje é Blackout. A camisa também, até 60% de desconto. Tem na Nossa Senhora de Fátima. E também lá no Shopping Riverside, ó. Ó a calça. Linda, né, gente? E se eu contar para vocês que essa calça é um macaquinho? Maravilhoso. Ó, vamos finalizar o nosso bolo delícia junto com vocês de casa. Se acompanha lá no nosso Instagram e amanhã a gente está de volta. Um beijo. Obrigada. Um prazer te receber aqui. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.